E a seguir, pela primeira vez no mundo, os cientistas anunciaram a criação de espermatozoides em laboratório. E veja esta imagem lá na Itália. Sabe que protesto é esse? É para o aquecimento global. Agora pelo horário de Brasília, quase uma e meia. A gente volta já já. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de valinhos, da uva em noveira e vinheto. E a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. Praias de beleza sem igual, junto ao verde da Serra do Mar. Ilhas com águas cristalinas. Da arquitetura ao período colonial. Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do Rio. As maravilhas da Costa Verde. Quem vê, se encanta. Uma homenagem da TV Rio Sul. Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente. Há um encanto diferente. Em cada canto que eu passo. Em cada encontro que eu vejo. Há um sorriso, há um abraço. Tchau, tchau. Canta, minha gente, que o seu campo tem mais valor. Prais a marca do trabalho, da alegria e do amor. Canta minha gente, aqui mora no coração Escreveu sua história na vanguarda dessa nação Rede Vanguarda, aqui é o seu lugar Alô Brasil, artista em educação A oficina de agosto na cidade de Bichinho, em Minas Gerais É um projeto de um artista que deixou em U, em São Paulo, em 1989, para viver da arte 80% dos materiais usados são reaproveitados ou reciclados O trabalho da oficina valoriza as cores e os temas regionais Quadros, bonecas decorativas e esculturas ganham forma nas mãos da comunidade Que tira seu sustento do trabalho artístico E à medida que o tempo foi passando, várias pessoas foram saindo e montando a própria oficina No meio desse pessoal, as pessoas foram descobrindo os seus potenciais E hoje assim, a população do Bichinho todinha consegue sobreviver aqui dentro da comunidade Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura Vem pro jogo Vem com a Bete Ferra Vem com a Bete Ferra Uma mulher e uma criança morreram agora à noite no Morro do Borel, zona norte do Rio de Janeiro Vítimas de deslizamento de terra provocado pela chuva Em outro morro da cidade, no bairro do Andaraí, uma casa desabou Três pessoas foram resgatadas com vida O temporal já dura mais de três horas Você vê a cobertura da chuva no Rio e outras notícias no Jornal da Globo Até já Aí, bobeou na caixa de gordura? Já sabe É uma porcaria esse fedor Ninguém segura Tô atolado na gordura Quem vai me salvar Tapa o nariz e começa a rezar Que essa dança ainda vai piorar Quem não sabe, dança Caixa de gordura tigre Fácil de instalar e totalmente vedada É o fim do mau cheiro Como tigre Só tem tigre Somax Tecnologia Olímpicos Atenção A TV que você quer para assistir o Mundial Está aqui na Casas Bahia com pronta entrega Tem LCD, plasma LED De tudo que é tamanho e modelo Não tô brincando não, viu? Olha só São mais de 100 mil TVs com preços lá embaixo Tem TV LCD a partir de 899 reais A vista ou 69,90 mensais Se liguem É o estoque de TVs até pela metade do preço TV LCD 42 polegadas Full HD a partir de 2.299 A vista ou 169 reais mensais Aqui o primeiro pagamento é só depois do Dia das Mães Vem pra Casas Bahia Nesta terça Esse pequeno radinho que se amarra numa grande aventura Vai pintar na área E para ajudar uma amiguinha que está no maior sufoco Ele vai dar uma de herói Ela tá correndo perigo Eu tenho que ajudá-la Afinal, o que que eu sou? Um homem ou um rato? O Pequeno Stuart Little 2 Nesta terça Na Sessão da Tarde A Sessão da Tarde A Sessão da Tarde